Oi, gente! O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou fazer o Draw My Hair. Eu já fiz aqui no canal o Draw My Life contando a história da minha vida em desenho. E agora eu vou contar pra vocês a história do meu cabelo em desenho. Preparadas? Então bora lá! Eu tô muito feliz porque esse vídeo é a convite de Bic. Em 2018, a marca me convidou a dar dicas de organização pra vocês usando a Bic Intensity de ponta ultra fina. E agora eu tô super animada pra usar junto com vocês também as novas canetas Bic Intensity de ponta média. Eu vou usar os dois modelos no decorrer do vídeo e vocês vão ver na prática o quanto as canetas são maravilhosas. São perfeitas pra se organizar com planner, agenda, no bullet journal, pra fazer letterings e até pra fazer ilustrações com mais detalhes e contornos, sabe? Um ponto super positivo dessas canetas é que apesar delas serem super pigmentadas, elas não borram e nem transferem pro verso do papel. Essa linha Intensity de Bic tem um ótimo custo-benefício porque é de extrema qualidade e tem um preço mais acessível nesse mercado aí de canetas com ponta ultra fina. E o vídeo de hoje é de Draw My Hair, mas vocês sabem que eu sou louca por organização. Então já fica aí a minha dica de caneta pra vocês usarem no dia a dia, no trabalho, na escola, faculdade, enfim. Vocês podem destacar e sublinhar informações diferentes, dividir os assuntos por cores, colocar em prática todas as dicas que eu sempre dou pra vocês, porque isso facilita muito a vida. Bic acredita que pra cada cor existe uma sensação e pra cada sensação existe uma Bic Intensity. E se tem uma história recheada de sensações diferentes, é a história do meu cabelo. É uma história intensa, por isso eu escolhi Intensity pra registrá-la aqui junto com vocês. Bora lá? Pra começar, não tem como não falar dos meus pais, né? A minha mãe tem o cabelo ondulado e o meu pai tem o cabelo crespo. Então eu nasci com o cabelo cacheado a crespo, né? Uma mistura aí das duas curvaturas. Quando eu era bebê, o meu cabelo não formava tanto cachinho assim ainda. Mas aí quando eu comecei a crescer um pouquinho mais, lá pros meus três anos, os cachinhos começaram a aparecer mais. E assim, gente, na época da infância, mais novinha mesmo, eu não ligava tanto assim pro cabelo. Porque criança meio que só quer brincar, né? E não liga muito pra essas coisas. Mas eu lembro que a gente não sabia cuidar muito bem do meu cabelo, sabe? Na época não tinha tanta informação quanto tem hoje. Não tinha tanta variedade de produtos, de técnicas. Então a gente fazia mais rabo de cavalo no meu cabelo. Eu ia pra escola com aquele rabo de cavalo bem apertado. A gente amarrava o meu cabelo molhado. Eu molhava o meu cabelo praticamente todos os dias. Passava creme. E eu lembro que no decorrer do dia, os fios iam soltando. E eu chegava em casa com o cabelo todo bagunçado. Eu lembro também que quando eu usava o cabelo solto, a gente não sabia finalizar, né? Então a gente usava pouquinho produto, aí o cabelo secava com muito volume, meio sem forma mesmo, sabe? E eu lembro que se eu fosse brincar no pula-pula ou em alguma outra coisa também, eu terminava a brincadeira com o cabelo parecendo uma nuvem e eu já ia logo prender. Então eu usava o meu cabelo solto pouquíssimas vezes. Eu vi as meninas de cabelo liso usando o cabelo solto e eu achava muito legal. Mas é engraçado porque eu achava que eu nunca conseguiria usar o meu cabelo solto. E aí, eu fui crescendo um pouco mais e foi vindo uma vontade de alisar o cabelo. Ou fazer algo pra diminuir o volume. Mas minha mãe não deixava. Ela sempre falava, não, deixa o seu cabelo natural, ele é lindo. Ela sempre tentava me animar. Mas é aquela coisa, né, gente? Mesmo minha mãe falando, eu não botava muita fé. E eu comecei a ver que nas mídias, filmes, revistas, enfim, as mulheres usavam mais o cabelo liso. Eu lembro até de uma propaganda que tinha na televisão que não saía da minha cabeça. Era uma propaganda de uma chapinha ou secador, não lembro? Que mostrava uma menina de cabelo cacheado, crespo, com metade do cabelo natural e a outra metade do cabelo alisada. E aí, de tanto ver isso, eu comecei a achar que tinha algo de errado com o meu cabelo, sabe? Eu realmente achava que eu só poderia ser bonita se eu tivesse o cabelo liso. Mas como eu falei, minha mãe nunca deixou eu alisar o meu cabelo de uma vez. Eu já tinha feito algumas escovas hidratantes, escova de chocolate, escova de morango. Mas nada que tivesse alisado ou mudado o meu cabelo de vez. Eu lembro que quando eu ia enxaguar o meu cabelo dessas escovas, eu ficava no banheiro, assim, torcendo pro meu cabelo ficar liso na hora que eu estivesse enxaguando. Mas ele voltava à sua textura natural e eu ficava, assim, meio triste. Até que um dia, eu e minha mãe fomos num salão. E a cabeleireira disse que o meu cabelo ia ficar ótimo com relaxamento. Que ia abaixar o volume, definir mais os cachos e tal. Isso era em meados de 2010, eu acho. E como eu e minha mãe não entendíamos, assim, muito bem de procedimentos químicos, a gente decidiu que ia fazer relaxamento no meu cabelo. E eu lembro que enquanto ela fazia, eu achei o negócio muito fedido. E ardendo o couro cabeludo, sabe? Sem falar que tinha que pentear o cabelo, assim, doía bastante. Enfim, era um processo meio chato, sabe? Mas eu lembro que essa primeira vez que eu fiz, ficou ótimo. Eu amei o resultado. Ficou do jeitinho que eu queria, reduziu o volume, abriu mais os cachos. Não estragou, tanto assim, o cabelo da primeira vez. Mas, como toda química, o relaxamento altera a estrutura do fio. Então, a raiz natural do meu cabelo começou a crescer e dar aquela diferença, sabe? Fazer aquelas duas texturas. Então, eu tinha que ficar retocando a raiz. E eu me sentia horrível quando a raiz do cabelo começava a crescer. Eu lembro muito dessa sensação, sabe? Era realmente um incômodo muito grande pra mim. Eu me sentia muito feia com aquelas duas texturas. Então, retocar a raiz com relaxamento era um alívio pra mim. Até que, depois de alguns retoques, o meu cabelo começou a danificar muito. As pontas já estavam mega quebradas e esticadas. E o cabelo foi ficando muito fraco, sabe? E o pior, o meu couro cabeludo já tava ficando cheio de feridas. E essas feridas estavam começando a ficar mais graves, sabe? O meu cabelo caía, assim, se eu puxasse onde tava ferido. E acabou que eu já não tava me sentindo bem com tudo isso, né? O meu cabelo já não tava mais do jeito que eu queria. Tava ficando sem forma. Muito, muito, muito danificado. E o couro cabeludo machucado. E foi aí que eu decidi parar de fazer relaxamento. Isso já era mais ou menos em 2012. Então, acho que eu fiquei uns dois anos por aí fazendo relaxamento. E aí, eu parei de fazer química nesse momento. Mas eu não entrei na transição capilar de fato. Eu entrei numa fase de muita escova e chapa. Como o meu cabelo tava muito sem forma, eu não me sentia bem usando ele natural. E quando eu usava, era preso, com trança, com coque. Então, eu fazia escova e chapa toda semana. Na maioria das vezes, eu mesma fazia. Às vezes, a minha mãe pagava alguém pra escovar. Porque dava muito trabalho, era muito cabelo. E quando eu mesma escovava e passava chapa, só pra vocês terem uma noção. Eu levava, em média, três horas e meia. Eu ficava esse tempo todo no meu quarto, gente. Era tanta fumaça que eu ficava até tonta. Eu morria de calor, de dor no pescoço, dor no braço. Mas a escova tinha que ficar perfeitinha, sabe? Nem um fio pra cima, nem um fio fora do lugar. Eu tinha pavor de ver algum fio arrepiado. E eu fazia escova com um sentimento mais ou menos assim. Eu quero parecer que eu tenho realmente o cabelo liso, sabe? Pra mim, não podia ficar um fiozinho fora do lugar. E acabava que isso tudo era muito chato e cansativo, sabe? Eu lembro que eu ia beber água na escola. E era todo aquele cuidado pra não molhar o cabelo. Sem falar das vezes que eu deixei de ir pra uma piscina, de pegar uma ducha. Ficava super preocupada com a chuva, enfim. Eu lembro também que nessa época, eu fazia algumas selagens, botox, algumas químicas assim, sem ser relaxamento. Mas que deixavam o cabelo menos cacheado, né? Com menos volume. Pra ele ficar mais fácil de escovar e passar chapa. E aí, como o meu cabelo tava muito danificado, por causa de muita chapinha, eu tinha que cortar as pontas sempre. Então, o meu cabelo foi ficando mais curto, aos poucos. E essa fase foi uma fase bem complicada, sabe? Eu tava naquela fase da adolescência, que já é um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de sensações. E ainda tinha toda essa questão do cabelo, que já me incomodava muito. Dava muito trabalho lidar com o meu cabelo assim. Ele tava muito danificado, eu gastava muito tempo. E o pior de tudo, eu não me sentia bem. E é isso que eu sempre falo, né? O problema não é você escovar o seu cabelo, né? Tantas meninas escovam, passam chapa e se sentem bem. A questão é que eu realmente não conseguia me achar bonita de forma alguma. Era algo que realmente me deixava mal. E isso foi fazendo a minha autoestima ir lá embaixo. E aí, eu fui me tornando uma menina meio tristinha, sabe? Eu fui me fechando aos poucos, me tornando muito insegura, muito sensível a tudo. E aí, foi também nessa fase que eu criei o blog Apenas Ana. E comecei a minha jornada aqui na internet. O blog me ajudava muito, pois era o meu refúgio, sabe? Era um lugar onde eu conseguia expressar melhor todas as minhas sensações, meus sentimentos. E claro, compartilhar dicas com vocês. E teve um dia que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tava indo pro aniversário de uma amiga muito querida. E quando eu tava no portão da minha casa, já indo pro aniversário, eu voltei pra trás e não quis sair de jeito nenhum. Eu entrei pra dentro do meu quarto e eu chorava muito. Eu lembro que eu tava me sentindo horrível por causa do meu cabelo. Eu não tinha tido tempo de escovar ele nesse dia. E eu lembro de me perguntar o porquê de eu ter feito tudo isso no meu cabelo. Eu lembro de olhar no espelho e me senti muito arrependida de ter estragado tanto o meu cabelo. Eu não sabia muito o que fazer. Naquele momento, a minha mãe foi conversar comigo. A conversa dela foi muito importante pra mim. Ela me disse que a situação que eu tava passando não era o fim do mundo. Que tinham pessoas que passavam por problemas muito piores que os meus. E que a gente ia passar por isso juntas. Que ela iria me ajudar. Que a gente ia encontrar um creme que desse certo no meu cabelo. Enfim. Ela me deu força total. E isso me deu um ânimo, sabe? E a conversa que ela teve comigo aquele dia é o que eu tento fazer com vocês aqui na internet. Tirar vocês, muitas vezes, de um lugar de tristeza, né? De insatisfação e confusão. Que muitos de vocês se encontram. Seja em relação ao cabelo ou qualquer outra coisa. E mostrar que vocês são capazes de irem muito além. E naquele momento, eu iniciei o meu processo de transição capilar. Meio que sem saber. Eu dei uma pausa nas químicas de vez. E fui diminuindo a frequência da escova e chapa. E isso era mais ou menos no final de 2013. Mas foi em fevereiro de 2014 que eu descobri o nome Transição Capilar. E eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Descobri um grupo no Facebook sobre isso. Trocava várias dicas. Aprendia muita coisa. E isso tava me ajudando muito. E aí eu pensei. Ah, já que eu tenho um blog. Já que eu tô passando por essa tal de transição. Eu vou começar a compartilhar esse processo por lá. Vai que eu consigo ajudar, inspirar alguém, trocar dicas, enfim. E aí eu dei início ao projeto Voltando aos Caixas. Eu comecei a compartilhar todas as minhas dicas, truques, receitinhas, penteadas, produtos, enfim. E em agosto do mesmo ano, eu fiz o Big Shop, que significa grande corte. Que é o corte pra retirar toda a química do cabelo e deixar somente a parte natural. Meu cabelo ficou bem curtinho. No início eu fiquei insegura, sabe? Com medo de ser criticada. Mas logo passou o medo e eu me senti super bem. Finalmente, estar com o cabelo 100% natural foi uma sensação muito gostosa, sabe? E falando sobre críticas, sim, tiveram muitas. Desde sempre eu recebi críticas e comentários negativos sobre o meu cabelo. E no início isso me deixava mal. Mas depois eu nem ligava. A gente precisa ter foco onde a gente quer chegar. E eu focava muito no final da transição, sabe? Em querer crescer, amadurecer. E eu fui aprendendo a lidar com as críticas de forma mais paciente. Aprendendo a ser até mais gentil e ensinar aquelas pessoas que não entendiam o que era transição. Hoje a hashtag voltando aos cachos já tem mais de 400 mil publicações no Instagram. E na época eu nunca nem imaginei que eu alcançaria tanta gente. E foi realmente através da minha transição capilar que eu alcancei a maioria de vocês que me seguem. E mesmo que muitos de vocês também não tenham chegado aqui por causa da transição. Eu acho que eu nem estaria aqui na internet se eu não tivesse passado por isso, sabe? Porque foi algo que refletiu na minha vida como um todo. Tudo mudou, eu mudei. E o meu trabalho aqui na internet floresceu e deu frutos através dessa mudança. Eu sou muito grata por tudo. Hoje eu lembro daquela pergunta que eu fiz anos atrás, né? Me questionando o porquê disso tudo. Chorando de frente pro espelho. E hoje eu vejo que eu recebi uma resposta muito mais generosa e especial do que eu mereço, sabe? Vocês são a minha resposta. Ver que eu posso mudar a vida de vocês e não só o cabelo. Através do meu trabalho aqui na internet é algo muito valioso. E eu sou muito, muito grata por isso. A sensação que eu tenho com o meu cabelo hoje é de leveza e alegria, sabe? Poder usar ele cacheado, com penteados, acessórios e até fazer uma escova pra mudar o visual e ainda assim me sentir bem, não tem preço. Não tem nada melhor do que a gente buscar ser a nossa melhor versão dia após dia. Fazendo com que esse caminho seja leve, belo, verdadeiro, bom e feliz. E a sua história com o seu cabelo, como que é? Também é intensa, cheia de sensações? Me conta tudo aqui nos comentários. E eu te desafio a registrar a sua história também com o Beak Intensity e nos marcar nas redes sociais pra que a gente possa ver. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!